Olá, tudo bem? É o Flechinho Bença A cidade vocês já sabem, né? Tâncio Tá ligado que é mais uma dessa bença Menina masoquista, diabo, a demônia Porradão na chota que ela gosta quando espanca Quanto mais eu dou tapa, o cachorro dela late Nessa bunda dela eu bato mais que o crack Nessa bunda dela eu bato mais que o crack Agora que eu não sou mais mocinha Agora que eu não sou mais mocinha Com a sequência de Paula dentro Ela vai gozando no meu futeiro Com a sequência de Paula dentro Com a sequência de Paula dentro Ela é acostumada a sentar no Paula Ela vai gozando no meu futeiro Agora que eu não sou mais mocinha Agora que eu não sou mais mocinha Com a sequência de Paula dentro Com a sequência de Paula dentro Com a sequência de Paula dentro Lançando no meu futeiro Com a sequência de Paula dentro 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 Paula dentro Paula dentro Paula dentro E aí, chavoso, que conversa com a gente, faz aquele site Aê, chavoso na produção, solta mais uma que é espantado E menina masoquista, diabo, demônia Porradão na chapa que ela gosta quando espanca Quanto mais eu dou tapa, o cachorro dela late Nessa bunda dela eu bato mais que o coque Nessa bunda dela eu bato mais que o coque Agora que eu não sou mais mocinha Agora que eu não sou mais mocinha Com a sequência de Paula dentro Ela vai gozando no movimento Com a sequência de Paula dentro Ela é acostumada a sentar no bola Agora que eu não sou mais mocinha Agora que eu não sou mais machinha DJ Willian, Betola, meu DJ Aê, tá pesado né? Esse é o DJ Willian, a mídia do momento Aê, tá pesado né? Aê, tá pesado né?